Em Jiparaná, no mês de março, foram emplacados 211 veículos. Entre os 140 automóveis, mais da metade são flex, 71 no total. Aumento também no número de caminhonetes. De 35, 13 são bicombustíveis. Com a opção de poder abastecer com álcool ou gasolina, o consumidor tem na ponta da língua qual combustível prefere. Eu optaria pela gasolina. Eu sempre preferi mais a gasolina. Mas é preciso pesquisar. Em muitos casos, é mais vantajoso usar o álcool. Segundo especialistas, os automóveis abastecidos com álcool têm rendimento pelo menos 30% menor do que aqueles abastecidos com gasolina. Por isso, para o álcool ser mais vantajoso, é necessário ser pelo menos 30% mais barato. Caso contrário, mesmo que com menor preço, é melhor abastecer com a gasolina. Seguindo esta linha de economia, nossa equipe realizou uma pesquisa de mercado local. Consultamos as tabelas de preços de quatro postos de combustível. No posto Monte Castelo, o litro de gasolina comum custa R$ 2,689, enquanto o álcool sai a R$ 1,88, uma diferença de 30,09%. O posto Fortaleza comercializa a gasolina comum a R$ 2,79 e o álcool a R$ 2,10, diferença de 24,7%. No alto posto 2000, a gasolina comum custa R$ 2,679, o álcool R$ 1,789, diferença de 33,2%. E os postos Vitória comercializam a R$ 2,699 a gasolina e R$ 1,89 o álcool, diferença de 29,9%. Com dois preços favoráveis ao álcool e dois a gasolina, concluímos que nesta região, a escolha certa é a preferência do consumidor. Em relação a você estar mudando de combustível, mesmo os flex, você tem que estar utilizando um combustível de boa qualidade, de boa procedência, então tem que observar muito bem qual é o posto, a procedência desse combustível. O economista afirma ainda que mesmo com produção nacional, os combustíveis vão continuar caros para o consumidor por mais algum tempo. A tarifa de impostos é muito cara, mesmo o Brasil tendo hoje descoberto há algum tempo 5 jazidas de petróleo, a Petrobras, ela alega que ela está recuperando os prejuízos que ela teve no passado. E para os postos de combustível, o faturamento da gasolina ainda é maior que a do etanol, o conhecido álcool comum, o próprio consumidor tem uma explicação. Eu prefiro a gasolina, o desempenho para mim é bem melhor. É, aqui é mais um carro mais resistente, o álcool sempre foi um carro mais fraco.